Buscando o sistema de ataque, o levantamento do meio da área, o desvio do midão do peito vai pintar a batida pro gol! E ela vai pela linha de fundo, aí o escanteio, é o time do Parnaíba. A bola com o Felipe e para Cajus, saiu com bola e tudo, a arbitragem já para e poste de bola. Aí o Calcaia, o lançamento para Bravo, encarou a marcação, chegou dentro da área, Bravo bateu pro gol! Olha só o Calcaia dentro da área, dominou a batida pro gol, Cris, pra fazer a defesa! Bem, mais uma vez o Calcaia, o toque, chegou na cara do gol, bateu pro gol, a bola vai entrando pra fora! O Cris Almadura do sistema de defesa, aí você revê novamente no replay, perde a chance de gol, a equipe do Calcaia de inaugurar o marcador! Falta que favorece a equipe do Parnaíba, Erivelto da cobrança, deixou pro Paulinho, pra equipe do Plata, e favorece o Calcaia! Bem mais Parnaíba, Jeff Silva, na esquerda, atenção, cruzamento! Não deu ali para o Guilherme, linha de fundo, é a vez do time do Calcaia, dentro da área, jogada, Bravo de Calcaia vai fazer o gol! Felipe Pacajus pra salvar! Bem Parnaíba, cruzamento, ela explode na marcação, Jeff Silva, carregou, trouxe pro meio, batido pro gol da rede! Pelo lado de fora, vem o Parnaíba, Jeff Silva, pela direita, o cruzamento do meio da área, subiu o Guilherme de cabeça! Gol! A ponta, bola rolando, começa o segundo tempo! Vem o time do Calcaia, o cruzamento, a defesa afasta, sai do gol, Cris! Escanteio pro Calcaia! Agora é a vez do Parnaíba, o lançamento do João Dideus, chega na marcação, não valia mais nada, a posição de impedimento do ataque do Tubarão! Aí o Parnaíba, dentro da área, João Dideus! O árbitro parou, parou, não vale mais nada, marcando falta em cima do defesa do Calcaia! Aí o lance da falta, vai pintar amarelo para o jogador da equipe do Calcaia! Falta que favorece o Calcaia! É frontal, passou o Juliano da bola, bateu, bateu pro gol! Aí vem a equipe do Parnaíba, o cruzamento dentro da área, chegou, Caquim, pra fazer o gol! Espetacular a defesa do goleiro Célio! Mas não valia mais nada, arbitragem já tá marcando ali posição, agora é escanteio! Escanteio que favorece a equipe do Parnaíba, o levantamento do meio da área, Caquim de cabeça! Espetacular a defesa do goleiro Célio! Na ponta da luva! Você revê novamente a jogada, ó! Que defesaça do goleiro Célio da equipe do Calcaia! Vem o Parnaíba dentro da área, Caquim, pra cruzar, Elvis de cabeça! Não, Elvis! Não é assim! Falta que favorece a equipe do Parcajus! Matheus, tá igual todo o gol, bateu pro gol, Cris, soltou! Chega ali o Gilmar Bahia! Vem o Parnaíba, na direita! O cruzamento, afasta a defensiva, tira Adriano Lucas de qualquer maneira! Mais uma falta pro Calcaia, batida pro goleiro, explora da marcação, saiu do gol, Cris, olha o Calcaia pra fazer o segundo, Cris, de novo!